Olá a todos, eu sou o Navarro e quero compartilhar com vocês como foi o nosso mês de março. Desde 2014 estamos amadurecendo e aprimorando a parte de treinamentos. Então passamos a desenvolver treinamentos para líderes jovens cristãos das igrejas no Brasília e também começamos a desenvolver treinamentos para todas as mocidades para Cristo do Brasil inteiro através de treinamento online. Está sendo uma novidade muito boa e está trazendo um resultado muito importante para todos nós. E uma outra grande novidade é o lançamento do blog Compasso. Lá você vai poder ler artigos, notícias, tudo voltado para esse treinamento de líderes cristãos. Tem dado um resultado muito bacana, acesse no nome da inscrição, tem o link do blog. Primeiro, não desista antes de orar! Para quem estiver querendo, estiver com a intenção de realmente montar um clubinho na sua escola, é difícil, mas uma vez que você faz, eu acho que não existe coisa melhor que você poderia fazer na sua vida estudantiva. Nós temos percebido que existe uma necessidade cada vez maior de a gente ir mais fundo nas escolas. A gente quer ir além do Escola da Vida, além de plantar o clubinho. Então há um direcionamento de toda a MPC do Brasil para começar a trabalhar com capelania escolar. Então, em 2015, conseguimos realizar nosso primeiro workshop de capelania escolar. E não podemos deixar de compartilhar que nesse mês de abril iremos realizar a nossa primeira Escola da Vida do ano, juntamente com o projeto Falando de Vida. Vai ser no CF14 da Ceilândia, a partir da semana do dia 13. Participe conosco, sendo voluntário, intercessor e contribuinte. Quero compartilhar uma última bênção com vocês. Talvez vocês não se lembrem do testemunho da Cleo, uma garota que participou do Escola da Vida de Santa Maria do ano passado. Veja só agora no vídeo o que ela disse. Eu sou a Cleo, eu sou do CET de 310 e esse projeto foi muito importante para mim porque fez eu perceber que eu realmente sou amada e eu consegui me abrir. Eu quero agradecer ao pessoal que faz esse projeto e dizer que o que vocês fazem é muito bom, muito importante. e realmente essa semana que vocês passaram aqui mudou muito o que eu estava passando, o que eu estava sentindo e fez eu enxergar que eu sou importante sim, que eu posso ser amada sim e que eu posso mudar a minha vida e que eu não preciso de ninguém a não ser de Deus. Este ano recebemos mais notícias sobre ela. Ela continua vivendo o Evangelho, passou a evangelizar a escola, abriu um clubinho e olha só que fera, no mês de junho ela vai ser batizada. Isso alegra muito a nossa vida e toda a MPC. Se você quer continuar participando de nossas vidas, existem três formas. Você pode continuar sendo o mantenedor, intercessor e o voluntário. Acesse nosso site, veja nossas notícias, nos acompanhe, Deus abençoe.